Música Vai dar logo o que dizer Que você espera por mim Preciso tanto saber Que esse amor existe em você Sempre imaginando Que bom saber do teu coração Você é amor ou paixão Que me dedica Que me dedica com todo fervor Meu amor Quero saber de você Meu amor Quero saber de você Onde está se abrindo O teu coração Entregue pra mim O teu amor Agora É feito ao povo Te faço feliz Vem, ah, vem Vem dizer sim Essa noite Esse amor Que eu sinto Preciso entender Amor Preciso Te faço Fernanda Te faço Fernanda Em, ah, vem Dei 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 Obrigado.